Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Hoje vamos vos apresentar dois novos produtos com o nosso convidado, o Wally. Começamos logo com o Destroy Tudo. Feito a base de pimento, ele é perfeito para combater qualquer mancha persistente. Demonstração. Aplica-se uma pequena quantidade na mancha e com a ajuda de um paninho, esfrega-se. Aplica-se uma pequena quantidade. Oh, não! Ah, se venha! Viva! Wally! Podemos observar como a mancha sumiu totalmente. Oh, não faz mal. Continuamos com o seguinte produto, o Respirador 2000. Com uma potência superior a todos os outros respiradores, ele se adapta em qualquer tipo de chão, que seja carpete ou piso. Demonstração. Calma! Wally! Com uma baixa potência! Calma, calma! Voltamos depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho